Naquele tempo... Quero poder te falar Quero poder te explicar Tudo o que passamos Será que um dia vai voltar? Música Às vezes fico a pensar Num tempo que pode voltar Tudo esteve em minhas mãos Arrisquei tudo Será que foi em vão? Será que foi em vão? Será que foi em vão? Música Sempre Tive que ter você Quando te vejo Não sei o que fazer Lembro do tempo que passou E uma segunda chance Tereço o tempo Quero poder te falar Quero poder te explicar Juntos Música Nada pode nos preocupar Quero poder te falar Quero poder te explicar Tudo o que passamos Será que um dia vai voltar? Será que um dia vai voltar? Música Quero poder mais sofrer Eu só quero ter você Para poder te falar Para poder te explicar Juntos Nada pode nos preocupar Quero poder te explicar Quero poder te explicar Quero poder te explicar Quero poder te explicar Tudo o que passamos Será que um dia vai voltar? Música Caralho, é isso aí Demais Música